Enquanto vocês estiverem olhando para o bruxismo, como a perda dentária. Estiverem olhando para o bruxismo, como um músculo que é tenso. Uma limitação articular. Vocês vão continuar enxugando gelo. E se enxugar gelo, o paciente não vai voltar. E se enxugar gelo, o paciente, você vai efetivamente não ser reconhecido. E aí, olha só isso. Existe um conflito muito grande. Quando a gente tem um pico de estresse... Presta muita atenção nisso aqui. Quando você tem um estresse elevado... E tem um gráfico... O estresse subiu... Você tem uma alta... Carga também de descarga hormonal. Descarga, interferência neuro hormonal. E esse crescimento... Quando eu tenho um estresse, eu estou aumentando o sistema nervoso simpático. E o meu sistema nervoso simpático hiperativado, devido à sua conexão com o tronco encefálico, bem próximo ao locus ceruleus, que é uma estrutura associada com a secreção de noradrenalina, produção de noradrenalina, e os núcleos trigeminais, essas estruturas são interferidas, elas são contaminadas, elas são afetadas. E o fato delas serem afetadas, elas aumentam a hiperatividade do sistema trigeminal. Aumentando a hiperatividade, a atividade do sistema trigeminal, aumenta a sobrecarga do sistema muscular mastigatório. Tchau, 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 tchau.